É agora, oito anos de gravações. A delação que envolveu o ex-governador da Paraíba num esquema milionário de desvio de dinheiro público. Show de Roger Waters em São Paulo no ano passado. Desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro em 2012. Ricardo Coutinho, o então governador da Paraíba, esteve nessas duas ocasiões. Mas as investigações mostram que ele não pagou do próprio bolso. Foi propina. Que o lazer e a boa vida do político do PSB eram custeados com dinheiro de corrupção. Essa conversa foi em agosto de 2017. O show aconteceu dois meses depois. Quem ofereceu o ingresso foi o empresário Daniel Gomes. Que tinha contratos com o governo da Paraíba na área da saúde. Por meio de duas organizações sociais. Entidades privadas sem fins lucrativos. O que Ricardo Coutinho não imaginava é que Daniel sempre levava um gravador escondido. O empresário foi preso em dezembro do ano passado. Fez delação premiada e responde agora em liberdade. Ele entregou o que seriam as provas de um desvio milionário de dinheiro público. O empresário começou a gravar o então governador Ricardo Coutinho em 2010. E seguiu registrando tudo até o final do ano passado. Foram oito anos de conversas. A Polícia Federal e o Ministério Público tiveram que analisar mais de mil horas de reuniões e pedidos de propina. Segundo as investigações, o esquema de corrupção começou nas eleições de 2010. Daniel disse que deu pelo menos 200 mil reais para a campanha de Ricardo Coutinho. Os áudios mostram que, depois da vitória nas urnas, o empresário começou a acertar contratos fraudulentos e superfaturados com o governador. Segundo o empresário, 10% foi o valor médio da propina. É quanto ele deu para Ricardo Coutinho e seus comparsas a cada contrato assinado. Numa conversa, o então governador demonstra pressa para receber. Depois só me diz como que eu faço. É o mais rápido possível que você possa. Cada fato trazido pelo colaborador teve que ser, de forma minuciosa, analisado e confirmado com documentos com a realidade dos fatos. Durante os dois mandatos de Ricardo Coutinho, Daniel Gomes fechou contratos que totalizam 1 bilhão e 250 milhões de reais. Em novembro de 2017, o empresário fala para o governador sobre dois repasses de propina. Cada um no valor de 1 milhão e meio de reais. Então, eu já estou com um ponto de cima disponível. Outro ponto de cima, eu acho que no início de janeiro. Ricardo Coutinho se referia a Livânia Faria, que foi procuradora-geral da Paraíba em 2011. Depois, assumiu o cargo de secretária estadual da administração. Ela foi presa em março, responde liberdade e também fez delação premiada. Segundo os delatores, com esse esquema de desvio de dinheiro na área da saúde dando certo, o então governador, Ricardo Coutinho, resolveu expandir esse modelo criminoso na Secretaria de Educação. Nós temos empresas que os contratos, só com elas, chegavam a 90 milhões. Tudo para livro, material gráfico, sempre de forma irregular. Um exemplo, a compra de quase 300 mil agendas iguais a essa sem licitação. O valor de cada uma, 20 reais. Outros estados compraram agendas parecidas por 3 reais e 60 centavos. Um superfaturamento de 450%. Livânia Faria falou sobre uma propina paga em 2018. Dinheiro desviado justamente da educação. Entreguei ao governador Ricardo Coutinho. Era um valor de 800 mil reais. Nas mãos dele? Nas mãos dele. Segundo a ex-secretária, na sequência, houve uma outra entrega dentro de uma caixa, também propina da educação. Entreguei um milhão de reais, também ao governador Ricardo Coutinho. Livânia detalhou ainda uma outra entrega, em agosto do ano passado. Essa, dentro de uma caixa de vinho. Eduardo Faustini, o repórter secreto do Fantástico, mostrou esse caso. Na época, o que ainda não se sabia, é que foi Livânia quem mandou o assessor Leandro Nunes ao Rio de Janeiro pegar a propina. Leandro foi preso em fevereiro, confessou a participação no esquema e responde em liberdade. Segundo ele, o dinheiro era para ajudar a eleger o sucessor de Ricardo Coutinho. Era um brilho que se botava para a campanha, para iniciar a campanha de governador, de João Azevedo. Aí ela disse que a gente poderia pagar alguns fornecedores com esse dinheiro e aguentar. Quem entregou a caixa foi uma funcionária de Daniel Gomes, um empresário corrupto da área da saúde. Os velatores disseram que o dinheiro era para pagar de forma ilegal material de campanha, como adesivos e bandeirinhas. João Azevedo, hoje sem partido, ganhou a eleição para governador pelo PSB. Livânia Faria foi mantida no cargo de secretária da administração, até ser presa em março. O atual governador da Paraíba e mais três conselheiros do Tribunal de Contas do Estado também são investigados. A suspeita é de que eles façam parte desse esquema de desvio de dinheiro público da saúde e da educação. As provas que incriminariam os quatro foram encaminhadas para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça. O empresário Daniel Gomes contou o que João Azevedo teria dito quando ainda era candidato. Começou na saúde e funcionou depois na educação. Eu quero expandir. Estou precisando de ajuda para a campanha. Esse pedido é feito pelo próprio João Azevedo. Uma ajuda por uma possível contra-partida durante a gestão do governo. 100%. Tanto é que ele... Você falou que queramos expandir com a pessoa de ajuda. Esse recado e João é uma continuidade. Ao Fantástico, o governo da Paraíba disse que nunca houve acerto para a manutenção da prestação de serviço na saúde. Que o governador, João Azevedo, não compactua com qualquer ato irregular que tenha sido praticado anteriormente. E, muito menos, se envolve com atos que não sejam de moralidade administrativa. Na terça-feira passada, houve buscas na sede do governo e 13 acusados foram presos. Ricardo Coutinho também deveria ir para a cadeia, mas estava na Turquia a passeio. Na quinta-feira, ele se entregou. Mas, por decisão de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ex-governador foi solto ontem. A defesa diz que a prisão era desnecessária e que as delações e os áudios não provam nada. Então, a gente não pode concluir que, numa conversa gravada há tantos anos, por exemplo, aquilo ali implique necessariamente num ato de corrupção. Até porque são valores estratosféricos. O ex-governador, ele não tem patrimônio. Enfim, é tudo declarado. O Ministério Público diz que os delatores, em especial Daniel Gomes, ajudaram nas investigações. Mas, como participaram do esquema de corrupção, devem ser condenados também. Ele vai ser punido. Ele irá cumprir uma pena. Terá que devolver o dinheiro ao Estado. As investigações mostram que o desvio de dinheiro público chegou a 134 milhões de reais. Caso esse recurso fosse utilizado, a sociedade teria um melhor serviço. O que a senhora acha do atendimento aqui? Rapaz, tá horrível. Porque meu pai tem diabetes, não comeu nada, ainda tá aí jogado. É uma barbaridade um negócio desse. Quem sofre é a gente, né?